Olá, aqui é o Dr. Rocha. Eu sou médico, escritor, diretor do INEODOC, o Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Metabolismo e fundador do Projeto Viver Magra. E seja muito bem-vinda ao segundo vídeo dessa série, onde eu mostro pra você como emagrecer definitivamente em 7 semanas ou até menos de forma natural, saudável e o melhor, sem o temido efeito sanfona. E se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, basta clicar no botão que está acima desse vídeo. Eu aconselho fortemente que você assista. No primeiro vídeo, eu passei informações muito importantes e poderosas. Eu expliquei pra você exatamente como o seu corpo e o seu metabolismo funcionam e como ele acumula gordura com os alimentos e hábitos errados, com o exemplo da fogueira. Eu revelei também no primeiro vídeo, algumas pequenas mentiras que blogs, televisões e revistas, além da mídia em geral, te contam sobre emagrecimento e saúde. Mitos que engordam você e milhares de mulheres brasileiras todos os dias, mas que já foram desmascarados pela ciência do emagrecimento fora do Brasil. Agora, nesse segundo vídeo, eu quero te mostrar algo muito importante, que é o uso da alimentação para queima de gordura e como aumentar o nível de energia e disposição do seu corpo. Eu quero mostrar pra você dois alimentos estratégicos que são fundamentais para acelerar o seu metabolismo e ajudar você a começar a queimar gordura e deixar o seu corpo cada vez mais jovem a partir de agora. Inclusive, um desses alimentos é um poderoso termogênico natural, que você pode facilmente encontrar em lojas de produtos naturais e nos melhores supermercados. Mas que ninguém, infelizmente, dá o valor que ele merece. Mais adiante, eu vou explicar o porquê. Além disso, eu vou revelar quatro mitos que cercam você todos os dias e te impedem de emagrecer, de ter o corpo e a saúde que você sempre quis. Mas antes de começar esse segundo vídeo, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo e surpreso quando eu vi a quantidade de e-mails e comentários no Facebook, além das mensagens na área de comentários do primeiro vídeo. Somando os comentários e e-mails, o total chega a mais de 689 mensagens. Comentários e e-mails como o da Andréia Calisto. Doutor Rocha, eu acompanho o seu trabalho de perto e é incrível quanta informação de qualidade você transmite. Parabéns mesmo! Eu estou impressionada com o que você disse nesse primeiro vídeo e estou ansiosa pelos próximos vídeos. Não se esqueça de me avisar. Obrigado por existir e por nos ensinar tanta coisa boa. Eu que agradeço pelo comentário, Andréia. Um abraço para você. É muito gratificante ver essa nova comunidade de mulheres nascer com esse projeto. Eu fico muito feliz com isso. Bem, no vídeo passado eu mostrei para você como as mulheres dos quatro cantos do país estão conseguindo emagrecer com saúde e definitivamente em 7 semanas ou menos. E eu recebi muitas mensagens de mulheres curiosas querendo saber como isso é possível. E nesse vídeo você vai descobrir exatamente o que elas fazem para obter esses resultados. Esse vídeo está incrível e eu aconselho inclusive que você pegue uma caneta e um papel para fazer as suas anotações. Preparada? Antes de revelar os alimentos estratégicos que ajudam o seu corpo a alcançar um equilíbrio e a queimar gordura de forma natural e mostrar os mitos e os erros que você comete que te impedem de emagrecer eu preciso que você entenda exatamente como funciona o emagrecimento verdadeiro. Entenda uma coisa. Existem três áreas que devem ser desenvolvidas para você emagrecer de forma saudável e definitiva. E quando você une essas três áreas, você potencializa, você acelera os seus resultados e com isso você irá manter um emagrecimento rápido, saudável e permanente. E eu organizei essas três áreas do emagrecimento ao longo dos anos de pesquisa e desenvolvi um método que chamo de emagrecimento trino. O primeiro pilar do emagrecimento trino é o que eu chamo de alimentação estratégica que é o uso de alimentos estratégicos para acelerar o seu metabolismo. Ou como em nosso exemplo do primeiro vídeo, aumentar a fogueira do seu metabolismo e queimar gordura naturalmente 24 horas por dia. O segundo pilar é a mente magra, que é o controle das suas emoções, motivação, hábitos e autoestima. É a sua musculatura emocional. Mente magra é o pilar para manter o seu equilíbrio emocional, trabalhar a sua ansiedade, desenvolver novos hábitos, desenvolvimento de novos hábitos e principalmente combater a auto-sabotagem. A mente magra mantém você focada em seu objetivo e motivada a alcançar o seu peso ideal e desfrutar de todos os benefícios que você merece. Eu considero a mente magra o seu pilar emocional para emagrecer e manter sempre a sua autoestima elevada e o controle das suas emoções. E o terceiro pilar eu chamo de movimento efetivo, que são exercícios aplicados de forma correta, que são feitos três vezes por semana, em casa, no máximo oito minutos por dia, para acelerar ainda mais o seu metabolismo. Provavelmente você já recebeu alguma orientação para entrar em academias e fazer exercício diariamente, certo? Pois esqueça completamente isso, esses exercícios geralmente não farão você perder peso. Eu vou te contar algo que vai te deixar chocada, mas ao contrário do que todos dizem, já foi comprovado cientificamente que exercícios diários em academias e ficar em cima de esteiras igual um robô fará você apenas perder em sua maior parte massa magra, ou seja, músculos. E perder massa magra significa flacidez. Você ficará flácida e perderá no máximo 2 a 3 quilos, às custas de muito esforço. E no primeiro deslize com a alimentação, você engordará tudo novamente, e na maioria dos casos até mais do que perdeu, que é o conhecido e temido efeito sanfona. Ou seja, o emagrecimento trino é a união das técnicas mais poderosas do mundo, na área de nutrição, de fitness e de psicologia, formando uma ferramenta poderosíssima para mulheres que querem perder peso definitivamente. Bem, mas agora voltando. Como eu disse no início, dentro do método emagrecimento trino, nós temos a alimentação estratégica. E das centenas de alimentos estratégicos, eu quero te ensinar dois desses alimentos, que são extremamente importantes e poderosos para manter o seu corpo magro, saudável e em equilíbrio. Está com papel e caneta nas mãos? O primeiro é o açafrão da Índia, cúrcuma ou curry, como muitos chamam. O açafrão é um poderoso antioxidante, prevenindo o envelhecimento das células do seu corpo. O seu uso previne doenças degenerativas, como doença de Parkinson e Alzheimer. Na Índia, onde ele é usado amplamente, praticamente não existem essas doenças tão debilitantes. Um alimento perfeito que previne essas doenças e também previne o envelhecimento do seu corpo, mantendo o seu corpo jovem e saudável. Adicione o açafrão sempre que possível na sua alimentação. O segundo alimento estratégico, você vai ficar impressionada, pois além de ter um preço bem acessível, ele é um poderoso termogênico natural. E esse alimento é o coco. Isso mesmo, o coco. O coco, apesar de muitos não darem o valor merecido para ele, é um dos alimentos mais completos da natureza. Ele é rico em ácido láurico, que é antibiótico, anti-inflamatório e antiparasitário potente. É também um termogênico natural, pois é rico em ácidos graxos de cadeia média. Fique tranquila com tantos nomes complicados. O que eu quero te dizer é que o coco ajuda a promover a queima de gordura corporal. Ajuda a promover a queima de gordura do seu corpo. E pode ser consumido em óleo, polpa, água e leite de coco. Ou seja, ele pode e deve ser consumido em todas as suas formas. Mas a melhor forma é o óleo de coco. E todos os benefícios desses dois alimentos estratégicos já foram comprovados pela boa ciência fora do Brasil. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu estou trazendo essas informações que já possuem comprovação em universidades renomadas. E que muitas pessoas não dão valor para esses alimentos. E para piorar mais ainda, a mídia não divulga esses benefícios de forma correta. Agora, eu tenho uma surpresa. Eu disse que falaria desses dois alimentos. Porém, eu quero falar de mais um alimento poderoso e extremamente importante para o emagrecimento saudável e definitivo. E esse alimento estratégico é o ovo. Isso mesmo, o ovo. Depois do leite materno, o ovo é o alimento mais completo que existe na natureza. Só para você ter uma ideia da riqueza desse alimento, apesar de ser um alimento com preço baixo, na Suécia, os ovos são usados para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Devido ao seu alto nível de gorduras saudáveis que nutrem o seu corpo, mantendo os níveis de açúcar e insulina baixos no seu sangue, algo extremamente importante para o emagrecimento definitivo. Além de muitos outros benefícios. E fique tranquila, essa história de que os ovos aumentam o colesterol, como eu já disse, é apenas um mito. Eu costumo brincar com as minhas alunas do projeto Viver Magra em Sete Semanas que estamos cercados de lendas urbanas quando o assunto é emagrecimento saudável. E eliminar esses mitos é fundamental para você obter resultados e emagrecer de forma efetiva. E por falar em mitos, chegou a grande hora de desvendar os quatro mitos que infelizmente ainda existem e atrapalham você no processo de emagrecimento saudável. E eu quero fazer isso porque eu preciso que você entenda que nós estamos cercados todos os dias por mitos que aprendemos principalmente através dos meios de comunicação. Mitos que estão te engordando e prejudicando a sua saúde, dia após dia. Vamos lá? Mito número um. É preciso contar calorias para poder emagrecer. Mito. As calorias não são todas iguais. 100 calorias de carne não são iguais a 100 calorias de chocolate, por exemplo. E isso não é divulgado pela mídia aqui no Brasil simplesmente porque eles não acham interessante. Porque bate de frente com os interesses das indústrias bilionárias, dos produtos diet e light. E já foi comprovado cientificamente que produtos diet e light também engordam e o pior, muitas vezes até prejudicam a sua saúde. Número dois. Eu posso usar a minha força de vontade para controlar o meu apetite. Mito. Esse é um grande mito. Apesar de acreditar que controlar suas emoções e desenvolver a sua motivação também seja um fator fundamental no emagrecimento, entenda que isso é apenas uma das etapas para a perda de peso. Somente com força de vontade não é possível. Então se alguém algum dia já chegou para você e disse que você não emagrece porque não tem força de vontade, simplesmente ignore. Essa pessoa não sabe o que está dizendo. E além disso, os alimentos industrializados são altamente viciantes. Ou seja, existem fatores que vão além de somente ter força de vontade. Entenda sempre que a culpa não é sua. Mito número três. Você pode ser saudável mesmo acima do peso. Mito. Não é possível você manter a sua saúde em equilíbrio se estiver acima do peso. Se o seu corpo está acumulando gordura, algo está errado. O seu corpo está inflamado devido a sua alimentação e a seus hábitos diários. E isso gera resistência da queima dessa gordura. Se você está acima do peso, algo está errado. E se você estiver obesa, o problema é ainda maior. Você se lembra do exemplo da fogueira? Pois é. Estar acima do peso ou obesa significa que sua fogueira está apagada. E o seu metabolismo está lento. Agora, eu quero que você veja o depoimento de uma aluna do projeto Viver Magra que emagreceu com saúde em sete semanas, seguindo um passo a passo. Olá a todos. Tudo bom? Meu nome é Daniela. Eu sou de Macaé, no interior do estado do Rio de Janeiro. Sou casada e tenho 37 anos. Eu sou integrante do projeto Viver Magra em sete semanas. E em relação ao projeto, o que foi mais impactante para mim foram em dois aspectos. Que ele foi de mudança para a minha vida e ele foi revelador. A mudança foi em relação à minha alimentação, à minha aparência física, em relação às minhas medidas. Porque através dessa parte do projeto, eu comecei a comer alimentos mais nutritivos, mais saudáveis. Onde eles me deram mais disposição para as minhas atividades diárias. E com isso também me trouxe mais saúde. E a parte de revelação foi em relação a alguns alimentos que eu comia. E achava que esses alimentos, eles seriam saudáveis para mim. Mas alguns deles estavam me fazendo mal sem eu saber por que eu estava me fazendo mal. Em relação ao projeto, antes de eu começar esse projeto, eu sentia fortes dores articulares. Meu corpo, eu refazei uma retação de líquidos, ficava com o corpo muito inchado. E também estava me fazendo ficar assim, deprimida, triste com a minha aparência. Não estava gostando daquilo que eu estava vendo no espelho. No início do ano, quando eu vi o link do Dr. Rocha, vi o projeto dele. E vi também a proposta desse projeto. Eu falei assim, não, este é o momento de eu mudar, de eu melhorar. Foi aí que ele começou, nessas três semanas, o desafio dos 21 dias. Onde ele deu o exemplo da caixa d'água, que a gente tinha que desintoxicar o nosso organismo. Foi um período de desintoxicação, onde eu realmente senti meu corpo. Diminuiu o inchaço, a retação de líquidos. As minhas dores articulares sumiram. Minha autoestima ficou mais elevada. Estou muito bem, muito feliz. As pessoas ao meu redor começaram a ver que eu estava emagrecendo, que eu estava perdendo peso, que eu estava diminuindo. Às vezes eu usava os vestidos que antes não podiam usar, agora já uso me sentindo bem. E perguntava, Daniela, o que está acontecendo? O que você está fazendo? O que você está comendo? E isso me deixou muito feliz. E eu fiquei muito satisfeita com tudo isso. Estou muito feliz. E realmente eu recomendo esse projeto, porque ele é um projeto de mudança e de revelação para a vida da mulher. Onde a gente consegue comer de forma mais saudável, mais nutritiva e se alimentando bem, de boas proteínas, de bons alimentos. Que estão fazendo a maior diferença na minha vida e na minha aparência também. Bem, este é o meu vídeo. É do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo durante essas cinco semanas. Onde nessas cinco semanas eu já perdi sete quilos. E estou muito feliz. As minhas medidas caíram. Perdi nove e meia de cintura. Estou muito feliz com isso. E é isso aí. Abraço a todos. E o mais incrível é mesmo que após as sete semanas, seguindo o método que eu desenvolvi ao longo desses anos, a perda de peso é constante. Você continua emagrecendo semana após semana, até o seu corpo alcançar o equilíbrio completo. Tudo de forma saudável, natural e sem sofrimento. O que é mais importante. Você se torna dona do seu corpo. E passa a perder peso com saúde, se alimentando com alimentos deliciosos e nutritivos, e se exercitando no máximo três vezes por semana, de oito a quinze minutos por dia, e tudo isso de forma natural. Podendo se sentir livre para comprar roupas com números menores. Acordar todos os dias com muita energia e disposição. Se sentir mais atraente, e poder se olhar no espelho todos os dias, e ter orgulho do seu corpo. Muito bom, não é mesmo? Isso é a verdadeira sensação de liberdade. Mas no final desse vídeo, eu vou mostrar outros depoimentos emocionantes de alunas que alcançaram a liberdade de emagrecer com saúde, sem dietas e sem efeito sanfona. E eu sei que isso pode parecer muito distante de você. Assim como algum dia, também foi distante para as minhas alunas. Inclusive, muitas pessoas perguntam por que eu estou compartilhando essas informações pela internet. Informações que vão contra a maré, que vão contra a mesmice de sempre que vemos por aí. E eu confesso que seria muito mais fácil continuar atendendo as minhas pacientes em meu consultório. Mas eu compartilho essas informações por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que a mulher é a força que move o mundo. E que, quando eu ensino a mulher um método passo a passo para perder peso e se tornar mais saudável, eu sei que, de certa forma, eu estou ajudando uma família inteira. Quando uma aluna do projeto Viver Magra começa a obter resultados, ela, além de emagrecer e ganhar saúde, sempre manda notícias que o marido também emagreceu, filhos e filhas estão mais saudáveis. Enfim, a transformação é completa. O segundo motivo é porque estudos indicam que hoje cerca de 53% das mulheres brasileiras estão acima do peso ou obesas. E se mantivermos essa triste estatística, em 2017, aqui no Brasil, mais de 67% das mulheres brasileiras estarão acima do peso ou obesas. Estamos, infelizmente, sofrendo uma epidemia de mulheres acima do peso e obesas. E eu tenho como missão pessoal colaborar para reduzir esses números, usando a internet como forma de ampliar a minha mensagem. Isso é muito forte para mim. E nessa série de vídeos, eu estou dando uma introdução de como isso pode te ajudar também. E eu espero de coração que essas informações possam fazer uma diferença na sua vida. Agora, caso você queira se aprofundar mais e ter a oportunidade de participar de algo mais avançado, completo e um passo a passo, em alguns dias eu vou abrir algumas vagas para a nova turma do projeto Viver Magra em 7 Semanas 2.0. Se você tem interesse em participar, fique muito atento ao seu e-mail. No vídeo seguinte, eu vou explicar como você pode emagrecer e os resultados que você terá com o projeto Viver Magra 2.0. E além disso, eu decidi revelar no próximo vídeo mais um grande erro que você pode estar cometendo ao tentar emagrecer. Esse grande erro foi descoberto recentemente pela ciência e eu considero o maior erro da humanidade no mundo da nutrição e do emagrecimento. E para que você não caia nesse erro novamente, eu vou explicar detalhadamente do que se trata no próximo vídeo. Portanto, fique atento ao seu e-mail. Se você gostou desse vídeo ou tem alguma dúvida relacionada ao projeto Viver Magra 2.0, comente aqui abaixo. No próximo vídeo, eu também vou responder as perguntas que foram postadas nos comentários e tirar todas as suas dúvidas. Então é isso. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Olá, eu estou Rocha. Tudo bom? Meu nome é Marilene Perusso. Eu quero dizer que o meu maior prêmio foi ter conhecido vocês, ter participado desse grupo. Eu emagreci tudo o que eu precisava. Eu estou me sentindo ótima, eu estou me sentindo leve, eu estou satisfeita comigo. É difícil explicar. Só quero dizer que o prêmio, o maior prêmio foi ter conhecido vocês, que eu estou muito leve, eu estou com muita saúde, eu estou me sentindo como jamais imaginei que um dia eu ia me sentir. eu joguei fora todos os remédios que eu tomava, eu só ia ao banheiro às vezes, cada três dias, uma vez por semana. O meu ritmo de vida voltou a ser perfeitamente normal. Eu me alimento, eu não sinto fome. Eu já passei mais de 16 horas sem comer e eu não sinto absolutamente fome, eu não sinto nada. É maravilhoso, perfeito. Eu nunca imaginei que um dia pudesse aparecer uma pessoa e que me dissesse vira a tua vida de barriga para baixo, faça tudo, exatamente o contrário do que tu está fazendo, que vai ser perfeito, tu vai se sentir bem. Eu quero agradecer a mim por ter acreditado em você também, porque eu sou muito do tipo que não acredita muito. Hoje em dia as pessoas são muito de pensar em si mesmas, mas eu acreditei em você, fiz exatamente o contrário do que eu sempre fiz, todos os regimes nunca deram certos e agora eu estou do jeito que eu quero. A minha família entrou totalmente, está difícil ainda, meu neném tem 5 anos, ainda está difícil tirar tudo dele, mas aos pouquinhos ele mesmo vai vai tirando as coisas doces, ah, irmã, isso eu não quero, não gostei disso, sabe? é maravilhoso, meu marido, às vezes ele diz, ah, mas eu não estou com fome hoje, já está na hora do almoço, né? É inacreditável que ainda existam pessoas boas nesse mundo e que ajudam a gente e eu quero agradecer, eu quero imensamente agradecer, dizer que eu estou realmente muito bem, eu emagreci, não preciso mais emagrecer nada, agora é só manter e eu acho que isso agora indo para a academia que já amanhã já vai ser depois de ter assistido esse último vídeo do módulo 6, eu já posso então já saber como ir para a academia já como me, acho que o personal vai ficar meio que, né? Mas já vou dizer para ele, eu quero que seja assim, do meu jeito, do jeito que o meu médico me instruiu e com certeza eu vou chegar, aliás, eu já cheguei onde eu queria, eu me sinto saudável, isso não tem preço, saúde não tem preço, este é o maior prêmio que eu quero, que eu quero que eu consegui e graças a vocês, a ajuda de todos vocês, muito obrigado, estou perfeitamente saudável e minha família também, eu quero agradecer imensamente isso, saúde não tem preço, e se eu conseguir e se eu conseguir mais pessoas que eu puder, sabe? Dizer, olha, doutor Rocha, procura o doutor Rocha, ele é perfeito, eu vou indicar com toda a minha certeza, porque é inexplicável, eu estou com saúde, eu me sinto com saúde, isso é o mais importante, é o maior prêmio, eu posso repetir um milhão de vezes isso, o melhor prêmio que eu pude ganhar foi conhecer vocês, e isso jamais esquecerei, e o meu ritmo de vida será outro, exatamente do jeito que comecei quando conheci vocês, e que mudou rapidamente, meu corpo já não tem aquelas vontades sabe? Aquela fome, aquela sede, eu estou perfeitamente saudável, eu posso dizer, não, eu não quero isso, não, eu não quero essa gloseia, eu estou bem assim, isso não tem preço, vocês não podem imaginar como isso é maravilhoso, muito obrigada, e até lá. Olá, meu nome é Paola, eu falo aqui de Vitória, Espírito Santo, hoje eu vou deixar meu depoimento para vocês, mulheres, sobre o projeto Viver Magra, do Dr. Rocha, eu vou contar um pouquinho da minha história, como esse projeto modificou e transformou a minha vida, antes de conhecer o projeto, eu me alimentava de forma errada e não tinha uma estratégia de alimentação, comia determinados alimentos que me faziam mal, esses alimentos me deixavam com cólica, enjoou, a digestão parecia que não fazia, não terminava, parecia que estava muito pesada a digestão, e porque eu usava alimentos errados, de forma errada. Então, depois que eu conheci o projeto, apliquei as práticas, a teoria, o ensinamento do Dr. Rocha, eu vi muita diferença em mim, não sentia mais nenhum desses sintomas, a digestão ficou bem mais acelerada, o metabolismo acelerado, eu acordo já mais disposta, mais motivada, me dá mais energia, porque eu uso os alimentos certos, eles me dão mais energia, e, consequentemente, perdi muita medida, desinchaço, desinchaço totalmente a barriga, e a gordurinha localizada também diminuiu, perdi peso, perdi medida, assim, mudou de forma radical a minha vida. agradeço imensamente ao Dr. Rocha pelos ensinamentos e toda a sua equipe que fez esse projeto maravilhoso, e eu indico, super indico esse projeto para todas as mulheres que querem mudar sua vida de forma saudável, mudar sua vida para sempre, e sem sofrimento de ficar fazendo dieta, de sofrer, não existe isso, não existe isso, você come de forma saudável e feliz, e, consequentemente, se perde peso. mas o legal de tudo isso é o bem-estar, é o bem-estar que te deixa transformada, pessoas vão perceber que você está diferente, mais radiante, mais motivada, e isso, assim, é maravilhoso para qualquer mulher. Então, eu super indico esse projeto, e aqui eu deixo meu forte abraço para todas as mulheres e muito sucesso para nós. Até mais! Meu nome é Patrícia Bahia, tenho 39 anos e estou aqui para falar sobre a experiência de fazer parte do projeto e viver magra. Eu sempre tive problemas com emagrecimento e fazia dietas, entrava em academias e desde os 11 anos e não via resultados e acabava desestimulando e desistindo. Entretanto, após o nascimento das minhas duas filhas, eu perdi o controle do peso. Passei a sentir dores no corpo e em disposição a ponto de não conseguir brincar com a minha filha mais nova. Eu não tinha mais a disposição e isso me deixou muito triste. E fora isso, eu tive dificuldade inspiratória, tinha lentidão, eu não tinha aquela disposição de trabalhar e me sentir disposta, o que acabava prejudicando o meu desenvolvimento no trabalho. A partir daí, eu adentrei nesse projeto e conheci outras meninas que, como eu, queriam o mesmo objetivo, não só de emagrecer, mas ser magra e saudável. Eu recebi orientações diversas, diárias, praticamente, sobre alimentação estratégica, movimento afetivo, com o Dr. Rocha, com o Henry. e em apenas cinco semanas eu perdi quatro quilos. E uma curiosidade a mais é que a minha filha começou a seguir a dieta, ela passou a perder, nesse mesmo período que eu, nove quilos. O que, para mim, foi espantoso, foi bem, assim, inesperado. Eu estou muito feliz por estar no projeto. Estou muito grata ao Dr. Rocha, à Henry e também ao educador físico que nos deu a orientação que precisávamos para seguir adiante em busca da minha saúde e da saúde da minha família. A CIDADE NO BRASIL Black and blue